Você tá falando ou tá vendo? Oi Oi A vida É tudo bem É tudo bem A vida tem uma coisa dessa A minha do mesmo tamanho do Tata Será que não tem essa? A minha do mesmo tamanho do Tata Será que não tem essa? Será que não tem essa? Gatinho 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 Esse é o Pedrão fazendo pom-pom, vai ficar para a história agora, viu Pedrão? Olha a Tereza, filma a Tereza, filma a Tereza, filma a Tereza. Ela odeia se filmando aqui pela cabeça. Olha a Tereza. Associação, filma a Tereza, filma a Tereza. Vamos ver a Tereza. Olha a Tereza, filma a Tereza. Os filhos foram feitos. O que eles pararam ali na rua? Um escâner, tá entendeu? Um escâner aqui, mas não tem um problema. Não se torna, 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 águas passadas. Pronto? Estamos iniciando o documentário do Carnaval do Saci 96, cujo enredo é Mar de Fantasias. O primeiro enfoque desse documentário será mostrar a letra do samba que foi elaborado por Sean e Valtinho. Vamos mostrar aqui o Sean, que é o compositor, o novo compositor do Saci, que lançou o Mar de Fantasias. Olha como ela é bonitão, olha, maravilhosa. Dá o microfone para o Patinho. Sem microfone dá para lá. Aí o microfone aqui. Aí mostra, estamos mostrando a letra do samba, que é Mar de Fantasias. O Sean vai dizer, basicamente, o que que levou a fazer, qual foi o fundo, qual foi o enredo que levou, o que que é isso, o que que você quer com o Mar de Fantasias do Carnaval do 96 do Saci. Bom, a letra foi escrita, fundamentalmente, em cima da história da escola, que é nada mais do que o futebol, começou a partir de futebol em Piramboa. E também pegando o enfoque da história toda do Saci. Pegando e homenageando aquele que sempre foi, a pessoa que é o símbolo da nossa escola de samba, que é o Paquinha. Então começamos, pegando, vendo a letra. Um menino negro cantou num sonho meu, um samba criou e minha escola nasceu. Venha saciar o seu calor no meu mar de fantasias. Hoje é Carnaval, vamos brindar essa alegria. Minha escola tem um canto que levanta a multidão. Vem cantar, vou pular nessa avenida até o dia clarear. E clareou, clareou, surgiu o sol na floresta encantada. E encantou, toda a magia virou batucada. E explodiu em vermelho e branco a Sacizada. Aqui na segunda estrofa, a gente pega bem o lado do futebol. Que o neguinho é bom de bola e é bom de samba, ninguém pode negar. Ser Saci é bom paca, a vida é boa, basta sacizar. Aí a gente pega do lado o que é a emoção, todo o sentimento do que é ser um sacizense. Vem sacizar, virar rainha, momo ou princesa. Brincar de ser criança, pular, cantar, espantar toda a tristeza. E aí mostrando como um todo a riqueza do Saci, a gente mostra, pegando o lado inteiro. Pega o céu, que seria o céu, a terra e o mar. Aí vem voar todo o meu céu, conhecer minha riqueza. Uma aquarela que pintou um arco-íris colorido de beleza. Maravilha, maravilha. É um samba muito forte, a bateria assimilou muito bem a batida. Mestre Maurinho e Mestre Fuminho conseguiram encaixar uma música muito forte, com paradas. Com certeza o Saci vai realizar um dos maiores desfiles da história de Conchas. E nós vamos passar agora em seguida a mostrar o trabalho que a nossa comissão de artistas plásticos, o trabalho que eles realizam, as fantasias que eles confeccionaram, sob o comando da carnavalesca Dona Cleodina Tanage. Certo? Quebrou? A gente começa a falar, tá? Estamos aqui na sede do Saci, o local onde são confeccionadas as fantasias da escola de samba. E quem comanda essa operação gigantesca é a carnavalesca dona Cleudina Atanasio. A Cleusa tem como auxiliares aqui os artistas plásticos. Norberto, Sueli, Margarete, Sandra, Neuza, Clarete, Zezé, Mena, que não tá aqui no momento. A Pari, a Marilda, Tereza Budi, Marilda, o Davizão, que não pôde estar aqui, mas é um grande artista. O Pedrão Abude, que vem brigar com a gente aqui de vez em quando. A Bela, a Dona Maria, que tá fazendo os postos. Dona Maria, que mais? A Bela, a Dona Maria. A Nabela. Então, é uma equipe grande. Terezinha Leite, do Aciane. Terezinha do Aciane, a Teodora. E essas pessoas é que fazem a beleza da escola de São Adu-Sacir, produzindo essas fantasias maravilhosas. E trabalham incansavelmente, dia e noite, trabalharam esse ano, pra que a escola conseguisse produzir essas fantasias maravilhosas e fazer o maior carnaval da história. Com certeza, né, Cleusa? Quantas fantasias foram confeccionadas aqui na sede? Mais ou menos trezentas fantasias. Trezentas fantasias. Tá chegando também a Margarete, que é outra que também participa aqui. Trezentas fantasias que, no final, a escola, com fantasias, bateria e tudo mais, teve um custo de vinte e um mil reais. Valor esse que foi totalmente absorvido pela escola, com suas promoções, seus sorteios e seus eventos promocionais. Então, é isso daí. Logo mais, a gente passará a mostrar pra vocês um pouco da bateria do Sacir no ensaio, que acontecerá dentro de alguns instantes. Aqui é a sede número dois. O Sacir, onde estão depositadas as fantasias já confeccionadas, já prontas. Dois braços e a cabeça. É só que são duas fantasias. Precisa mais uma aqui também. Aqui, mais uma série de fantasias. Se quiser usar isso aqui, não deixe nada. Falta essa cabeça. Aqui, mais uma série de fantasias já confeccionadas. E aí, mais uma série de fantasias já confeccionadas. E aí, mais uma série de fantasias já confeccionadas. Aparriam Até o dia ganha E varriam E varriam Surgiu o sol Na floresta encantar E o mundo Quando a magia Vira o pato E o mundo Meus mergulhos Passados e salvos E varriam E varriam Surgiu o sol Na floresta encantar E o mundo Quando a magia Vira o pato E o mundo 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 Minha escola. Acesse o nosso site www.sorbit.com.br Música Amém. 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 Tem gonta aí pra você? Tem. Olha que chegou a graviadora. Agora eu faço. Um abraço. Obrigado, Sim. Um beijo, um beijo. Sai, sai, sai! Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ai, é complicado, ai? Ei, sai, sai. Não é que tem mais chica, né? Não é que tem mais chica, né? Olha aí O que é isso? 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 Olha lá, olha lá, lê! A bola é sua, Lessandro, cumpra essa função com o Galhagria. O menino negro cantou O sonho meu, sonho meu, sonho meu, os amar criou E minha escola nasceu Venha saciar o teu valor O meu mar de farmacia Hoje é carnaval do amor Essa alegria Minha escola tem o canto de vida A multidão Vou curar essa delígula Até o dia paria Paria Com o seu 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 Beleza, beleza O que é essa? Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Aquarela que pintou, brilho com o íris colorido de verde Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Aquarela que pintou, brilho com o íris colorido de verde Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Aquarela que pintou, brilho com o íris colorido de verde Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Cariê, suje o sol na floresta encantar Dependendo, toda magia que levado o bar Esplante o meu nele, perdoa, as aças a... Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Aquarela que pintou, brilho com o íris colorido de verde Vem voar todo o meu céu, conheçam-lhe a riqueza Tem em pé, entretanto da magia, no meu barulho para a vitória Lezento de nele brilhante, acessos enquanto pariu Cari e eu, surgiu o seu, não poderia ser com a mal Tem em pé, entretanto da magia, no meu barulho para a vitória O que é? 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 Amém. 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 Que sempre é essa Que foi para a pele smoking A vida é boa A vida é boa Essa é a vida A vida é boa A caminhada que viveu Uma coisa que viveu E a vida é boa E a vida é boa O cara vai valer E a vida é boa A vida é boa A galáxia, o legado fala Fechei o que me faz A chacis, a hora de ver que Que vem a cor, a luz de lá Que vem a cor, a luz de lá Que se o ar, que pode ligar Vamos, vamos, vamos É o bar, que me faz A paz, a luz de lá Que vem a cor, 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 a luz de lá O que é isso? 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 O que? O que? A chance será que o neguinho é bom de bola, que é bom de santa, que é o neguinho. O neguinho é bom de bola, que é bom de santa, que é o neguinho. O que está o negro e o neguinho é bom de bola, que é o neguinho. O que está o negro? O que está o negro? O que está o negro? O NERH многodão é bom de largar, que é o neguinho. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, se é! Adelinha, hoje é só pra começar a cantar Vitorão! 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 Você já! Se essa se é voltada Vitorão! Vitorão, dança o Cézão, dança o Cézão Vitorão, cézão E a rainha como eu vencer A igreja que faz de sempre ousa A vida, o cantar que nós destino A galera que pintou O nosso íris rolando de beijo E faria, a milhão E o seu sol, a floresta encantada E a igreja que levanta O nosso íris rolando de beijo O nosso íris rolando de beijo Que beleza, meu amigo! Que bom, que bom! Que bom! Vamos, que bom! Que bom! Que bom! Que bom, que bom! Que bom, que bom! Que bom, que bom, que bom! Pois que t Summit! Que bom, que bom! Punte a 같습니다 compiled Que ale儀 adoro daqui Vamos lá, vamos lá 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 Todos os outros Vamos lá Claret Claret Otário Morta Seca Marilda 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 de Tonho Tonho Todo esse povo maravilhoso Que Graças a Deus Em vinte anos de sacia Eu como presidente Estou saindo da presidência E queria fazer um carnaval Marcante E nós conseguimos Nós conseguimos E isso vai ter continuidade o ano que vem, sobre a nova liderança do XAM, sobre o novo comando, que a gente tem que renovar, é necessário, a molecada está com vontade e a gente vai dar suporte para que o ano que vem a gente consiga fazer o Carval, talvez até melhor que esse. Agora para encerrar, eu quero uma palavra da nossa carnavalesca, Clendina Taras. Trabalhar com a turma, com uma turma boa como a gente tem, é gostoso, a gente trabalha com prazer, cansa, enjoa, sobe a pressão, quando vai em São Paulo, abaixa com o Tonhão, levanta no Elias, vê coisa boa, conhece um monte de gente, enfim, é uma experiência que cada ano se renova, mas é uma delícia trabalhar porque tem uma turma muito boa, um grupo imenso que todo mundo ajuda, todo mundo trabalha como irmão. E vamos continuar? Não sei. Vai. Vamos continuar. Vamos deixar para os jovens, vamos deixar o campo aberto para outra turma entrar agora. Ah, mas você tem que dar pelo menos uma assessoria durante uns 5 anos, depois que a gente vai. Ah, as coordenadas vai dar. Vai dar sim, vai dar. Eu acho que agora eu tenho que cuidar da minha neta. Não, senhora. Olha, Otávio, as coordenadas, ela diz que dá os endereços, os endereços. Quando isso ela passa, aí eles conseguirem, um pouquinho. Evidentemente, Otávio, que isso é um processo de transição que vai demorar alguns anos, como você falou. E a gente vai conseguir, ao longo do tempo, trazer essa juventude para começar a liderar e fazer o que a gente faz. A gente vai fazer isso. Vamos mostrar o que é o chassi agora. Vamos mostrar o que é. A abnegação. A abnegação de trabalho. Olha lá. A abnegação de trabalho. Vai aqui. Vai lá. O caminhão. O médico carregando saco, né? Aqui não tem discussão, tudo é doutor. Doutor é a gente traga assim. O que é o chassi? 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 Obrigado.